Oi, moris! Tudo bem, gente? Ó, chegou a Avon, campanha 18, quatro caixinhas, tá? Então, vou abrir aqui, organizar como sempre, pra mostrar tudinho que chegou pra vocês. Então, amores, ó, separei, tá? Avon Mó de Casa, cosmético e aqui as makes, tá bom? Então, veio a Avon Mó de Casa também, campanha 20. Aqui veio a Avon Comigo, campanha 20. Corrês. E aqui veio um outro catálogo maior, que a Avon, acho que no final do ano, se não me engano, ele sempre lança essa revista maior aqui, né, gente? Beleza que faz sentido. Aqui, amores, eu pedi o protetor facial de 50, 2 gel para cabelo infantil de menina. Um silicone para as mãos, ó, gel de limpeza facial, Renew. Aqui é uma novidade agora, tá? Água micelar, gente. É, não está ainda a venda, tá? Vai a partir do próximo, da próxima campanha. Mas, ó, já pedi a minha, na pré-venda, tá? Pedi um Petit. Aqui veio dois Ondut, 48 horas, feminino. Aqui veio o 3 Renew, aquele protetor solar, fator 50. Esse, um é com, é dois com cor e um sem cor, tá, amores? Aqui veio um desodorantezinho por blanca. Veio dois protetor térmico de Vans Techniques. Gente, esse protetor térmico é muito bom, ele é um líquido, tá? Ele não pesa no cabelo, fica a dica. Veio também esse perfume de 100ml, ó, 300k, tá? Max Tuba, aquele um da embalagem vermelha. Ah, aqui na frente veio bastante Avon Care. Aquela clara, acho que é colete, tá bom? Então, de cosmético foram esses. Agora vamos para o Avon Moda e Casa. De Avon Moda e Casa, veio esse porta-pão aqui, rosa. E ele é bem grandão, tá? Cabe uma embalagem inteira de pão de forma aqui dentro. É bem grandão mesmo. Aqui aquela garrafinha da Inovale. Aqui é um pote também, um jogo de potes da Inovale. Aqui veio um porta-sabonete da Plazútil. Veio um porta-escovas também, ó. Copinho infantil para meninos do Homem-Aranha. Aqui veio um porta-biscoitos. Mas eu gostei, gente, para pôr bijuteria, ó. Porque tem três divisões. Para biscoito, gente, olha o tamanho da minha mão. Não vai caber nada aqui. É muito pequeno para biscoitos. Eu acho que para biscoitos não é legal, tá? Aqui veio aquele... Aquela pecinha que a gente coloca gelo. Para pôr na garrafinha da Inovale. Mais uma tampinha de refil, tá? Aqui são os copos da Inovale. Gente, esses copos aqui é muito bom. Muito bom. Muito resistente. Quem não conhece e tem vontade de comprar, pode comprar. Ele é bem grandão mesmo, tá? Aqui é uma assadeira para pudim para micro-ondas. Uma tampa protetora micro-ondas, tá? Dois cortadores de legumes. Uma calça modeladora boxer, feminina, na cor nude. Uma touca metalizada, ó, para banho. Aqui o outro porta-escova. Só que esse, gente, vem com a tampinha para proteger direitinho as escovas de dente. Tá? Bem legal. E várias revistinhas, tá, da Avon. Amores, e aqui são as makes, tá vendo? De make, gente, veio um monte de coisa, ó. Pedi várias dessa máscara nova aqui do Avon. Sabe aquele lançamento do Avon, ó? Pedi também essa tradicionalzinha. Ó, pedi bastante, gente, ó. Amores, e aqui também estou mutuado, ó. Batom, lápis, veio esmalte dessa linha cristal, que é muito bom. Se você não conhece, vale a pena. Du de sombra, ó. Mais lápis, esmalte, batonzinho, ó. Que eu acho que esse aqui é o batom. É um batom líquido mate da linha Mark. É um corretivo líquido da Avon. Ai, gente, tem um monte de coisa, como vocês estão vendo aqui, ó. Muita coisa. Não dá pra falar de um por um pra vocês, porque não vai ter como abrir mesmo pra mostrar. Então, foi esse, meus amores, meu pedido da campanha 18. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal, tá bom? Pra ficar mais próximos, pra gente trocar as ideias, tá bom? Fiquem ligadinhos aqui no canal, que sempre tem vídeo de Open Box, de Natura, de Eudora e de Avon sempre tem, tá bom, amores? Um beijão a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.